No longo termo, será muito mais frutuoso. Isso só quer dizer que eles serão conscientes das punições, e eu percebo que a senhora é consciente do limite da punição. É um mal necessário, não é uma solução. Sr. Simon Roy, nós estamos acabando a nossa conferência. É um bonito acontecimento. Eu aproveito para agradecer a presidência da Academia dos Magistrados, na pessoa do nobre colega Heraldo, e também da Escola Paulista de Magistrados, aqui representada pelo juiz Brandão. Agradecer também o ministro Massami, que veio aqui e demonstrou que a sua grande vocação ainda está no direito criminal, no direito penal. A excelência foi brilhante. E ao senhor, eu agradeço, professor Simon Roy, a sua intervenção. Será muito útil para aperfeiçoar o nosso conhecimento em direito penal. Ela foi gravada aqui na nossa associação e será distribuída entre os juízes penais da nossa jurisdição. Então, nós vamos enviar um exemplar. É também um exemplar dos nossos quadrinhos, nosso pequeno manual, que se chama O Beabá da Lei Maria da Penha, que atualmente está sendo distribuída a todos os jovens brasileiros com o objetivo de prevenir a violência contra a mulher. Para finalizar, Sr. Presidente Henrique Calandra, que vai saudar o senhor e depois o senhor presidente da academia. Eu me desculpo, o senhor vai almoçar um pouco mais tarde hoje, mas... Nós estamos muito contentes com a nossa colaboração Canadá-Brasil. Muito obrigado. Queria... Eu gostaria de saluer especialmente a Universidade de Sherbrooke, Canadá, e dizer que nós aqui, de mãos dadas com a Academia Paulista de Magistrados, que teve essa feliz iniciativa, nós entendemos que, além de termos uma lei que reprima os abusos, nós temos que caminhar com a nossa cartilha, ensinando a amar, é mais fácil do que punir pessoas que V. Exª entende que são de difícil recuperação. Um abraço do Brasil e a homenagem à mulher brasileira, que é o alvo do nosso trabalho. Bom dia, professor. Também, em nome da Academia e dos magistrados brasileiros que puderam vir e os que também não puderam, agradecer essa oportunidade da troca de conhecimento que nós demos início em fevereiro quando estivemos visitando Montreal, que foi muito interessante e naquela oportunidade fomos tratar sobre conciliação com a resolução de conflitos, aí na própria Universidade de Sherbrooke e na Banquio também. e essa forma que nos avençou naquela oportunidade, a ideia de participarmos para poder, cada dia melhor, cuidar da nossa sociedade, daqueles que nós muito queremos e que a nossa função, principalmente como magistrado, é atingir a sociedade e o senhor também como professor de uma melhor forma de educar e temos a ideia de que a educação é a melhor coisa que pode ser feita para a sociedade. Se não atuarmos com as crianças, elas irão ver seus pais espancando as mães e vão achar que isso é natural e quando crescer irão fazer a mesma coisa. A ideia de educar é para que tenham conhecimento de que existe uma legislação severa e a que a sociedade impune esse tipo de agressão. Queremos terminar agradecer à Universidade em nome do professor Jorge dessa possibilidade e dessa oportunidade e um abraço nós brasileiros a vocês que muito bem nos atenderam. Muito obrigado. Presidente, só um pequeno agradecimento especial ao nosso colega Edson Brandão que, sem curso de atuação, essa conferência não seria possível. Ele, além de juiz criminal, é um excelente conhecedor da informática e fez tão simples encurtando essa distância entre o Brasil e o Canadá. Quero também registrar de modo muito sentido o nosso agradecimento especial ao ministro Massami Ueda, professor doutor da Faculdade do Largo São Francisco em São Paulo, professor e coordenador do nosso curso de Direito Público na Escola Paulista da Magistratura e nosso querido companheiro na sessão criminal da Corte Paulista. Muito obrigado. Obrigado. Se você quiser, podemos falar informamente agora. Permettez-moi, permettez-moi à nouveau de vous remercier. Ce foi très intéressant pour moi, j'ai beaucoup et je suis très impressioné par le chemin que vous avez parcouru au Brésil, d'abord avec la loi avec la loi et ensuite avec la loi et après avec votre juge, avec votre ministre. Je crois que vous montrez un intérêt pour la question fantastique. Et encore une fois d'inércée. Et une fois encore une fois C'était très, très enrichissante pour moi. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue à Montréal, à la grande bonne vinda à Montréal quand vous vous souhaitez enfrenter le frio canadiense. Je vous souhaite très heureux. Merci.